Eu sou o Vinícius Antônio, a gente está em nossas aulas em forma de vlog, falando sobre live. Hoje é pela primeira vez, não vamos ver o computador, apesar de estarem aqui, a gente tem uma placa de áudio e meu computador, eu vou deixar as controladoras e os synths, esse aqui é um pedal de efeito mais em evidência porque a gente vai falar mais deles, sair um pouco do software, entrar um pouco na uma respirada aqui para fora em hardware, as pessoas que olham às vezes no setup de alguém que faz um live, existem vários e vários setups a questão de orçamento, dinheiro não sobra para ninguém, equipamentos são caros, aqui no Brasil mais caros ainda vocês já viram em vários lives com pouco ou com muito equipamento, muito mais que isso não são nem melhores nem piores, esse setup aqui é médio, nem tem muito equipamento, nem tem pouquíssimos mas é um setup um pouco mais caro, mas vocês vão ver que a gente tem opção sim, com o tempo de integrando hardware os hardware e principalmente os synths analógicos, esse pedal de efeito analógico, não adianta falar eles tem seu diferencial, mas não é isso ou isso que vai deixar o seu live melhor vou começar por aqui, apesar de vocês estarem vendo esse synth, que é o mini-log da Kog, ele é um synth ótimo nesse exemplo aqui ele está funcionando simplesmente com uma controladora MIDI ele só manda sinais MIDI para esse outro synth aqui, que é o Blofeld da Waldorf o áudio dele está saindo, então ele recebe informação MIDI aqui, o áudio dele sai aqui passa por esse pedal de efeito da Moog e entra na minha placa de áudio e passa pelo Ableton aqui eu tenho também controladoras MIDI, que são apenas controladoras MIDI eu tenho da Novation a Outpad aqui e Excel Control e aqui mais do lado eu tenho a Kunil 3D da Keith Macmillan uma marca menos conhecida, mas ela é ótima também como eu estava falando, já teve lugares que eu levei simplesmente o Ableton com a Kunil e consegui tocar, já teve lugares que eu levei isso ou mais que isso e também rolou então a questão de flexibilidade é importante, é importante você ter versões do seu setup e essa é a versão 1 que eu estou mostrando para vocês então vamos, aqui nessa Excel Control quem viu os outros vídeos sabe que tem a parte do meu live onde eu tenho músicas totalmente decupadas e eu tenho outras partes de improviso se eu vier aqui selecionar o canal 6, aqui, o banco 6 eu tenho um banco aqui, ó esses aqui são meus canais de improviso e esse é daqui, quer ver? não vai sair nada deixa eu botar o volume aqui então aqui vocês poderam ver, eu estou mandando eles trabalham os três juntos o MIDI, com o meu Blofeld, meu Synth, que está realmente gerando som eu faço alguns efeitos aqui esse é o Ring Modulator da Mugi ele tem um LFO e tem um Tremulo, que foi bem interessante já vai direto para a minha placa de áudio e aqui, controlo o sinal dele eu uso muito mais para essas atmosferas, tá? então aqui, esse primeiro, a gente tem o VST e da mesma maneira, eu estou usando estou mandando, da mesma controladora MIDI que é o meu Korg Mini Logo aqui no caso eu mando sinais para o VST que está aqui dentro do Able então nesse caso, eu estou usando o NoLX da Tau ele é um emulador muito bom do Juno então se eu vier aqui primeiro, deixa eu fazer assim e aqui eu tenho os parâmetros do Arpedia, do Able estão configurados aqui também, nesses nobs aqui percebam só, aqui eu tenho aqui eu tenho, deixa eu lembrar aqui, está lógico, aqui na minha cabeça aqui eu tenho o Ratio, aqui eu tenho o Gate aqui eu tenho o Número de Steps então, vamos lá eu posso ligar o Hold do Arpedia, aqui também, nela e eu posso, olha então é isso, essa parte daqui para lá na verdade, essa controladora, ela funciona além disso, a gente vai explicar para vocês mas, resumindo, uma controladora MIDI mandando sinais para o VST que está lá dentro e para um Synth que está aqui fora sendo que essa controladora MIDI, na verdade, é um Synth em outros exemplos, eu vou mostrar para vocês ela funcionando como os dois como Synth e como controladora eu quero passar possibilidades para vocês irem abrindo a cabeça e pense o seguinte é muito mais difícil, com pouca coisa só o Ableton você, aqui na premissa que você domina tudo é muito mais difícil a apresentação porque você tem que às vezes a pessoa muito focada até, porque tudo isso aqui ou muito mais está acontecendo ali dentro você tem que realmente entrar ali e mergulhar e usar o máximo ali do máximo, não usar muito do software e quando você tem essa opção de ter os equipamentos de respirar um pouco mais realmente dá foi algo que eu fui percebendo te dar uma flexibilidade e te dar também um pouco mais de leveza na hora da apresentação fica menos tensa essa conclusão eu cheguei já agora vamos falar daqui para lá tá? aqui deixa eu ir um pouco para esse opa essa controladora o que acontece aqui eu disparo porque nesse exemplo eu toquei mas eu posso ter alguma melodia desenhada alguma coisa ali dentro e disparar direto aqui para para minha ou para o meu instrumento externo ou internamente ali no meu VST nesse exemplo aqui quer ver? então aqui estaria ó ok então aqui eu não estou tocando também no MIDI direto de um clipe ali dentro que eu disparo através dessa controladora e agora vamos aqui onde é o chamado Core aqui que seria essa controladora que é uma Launchpad então agora vamos entrar no modo Factory dela que é o modo principal e está alinhado com os clipes aqui do modo onde eu tenho minha música decupada então se eu vier por exemplo deixa eu selecionar alguma coisa aqui e aí eu não estou utilizando mais para disparar os clipes há algum tempo eu utilizo o filtro ao invés de ir soltando com os faders as transições eu faço elas mais com o filtro e aqui eu tenho os oito primeiros canais controlados nesses nobs e os outros oito nesse nobs aqui por exemplo o kick está sempre no primeiro né ó quando disparar o kick vamos ver como vai estar abaçadão ó está tudo para baixo aqui está está filtrado na verdade eu gosto de deixar ele está fazendo low pass e não high pass mas lógico que seria um high pass e não low pass mas eu gosto de usar ele no modo deixa eu abaixar isso aqui não quero que tenha nada eu gosto de ter essa sensação dele isso no PA ele dá algo interessante se quiser parar eu paro ele aqui o baixo também acho que fica bem legal soltei toda no meio então acho que ele fica bem interessante ó o o o E aí Eu consigo navegar Eu tenho ali 16 tracks Na minha parte Da decupagem das músicas As 8 primeiras estão aqui Esses 8 notas Os filtros, tá? Então eu tenho as 8 primeiras aqui Eu tenho de 1 a 8 E aqui eu tenho do 9 ao 16 Então consigo É um problema a questão das mãos Se você tem as músicas muito decupadas O navegar Você tem que ficar alcançando a track aqui Às vezes você esquece É um clipe disparado em algum lugar E aqui eu consigo Sem ter que ficar navegando Existe até um modo de sincronizar as duas Mas que vira e mexe Me dava dor de cabeça Desse modo eu não preciso Preocupar com o sincronismo Eu sempre tenho as músicas Decupadas toda aqui Se eu vejo que tem alguma coisa Que eu esqueci Eu simplesmente fecho o filtro aqui E ele para de tocar Uma vez que você entende O papel de cada um Você vê que não tem nada Assustador Ou nada demais Assim Nada de muito complexo Você entende a lógica De como eles estão Esse é um dos modos De colocar isso para funcionar Existem outros Que a gente vai explorando Mas eu diria que Esse aqui é um Setup O ideal Que eu encontrei hoje Então é isso No próximo a gente vai explorar Mais modos de se apresentar Quando tem dúvidas E tudo de bom Nos falamos Até Tchau 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 Tchau